Hoje estarei ensinando a música Página de Amigos Vamos tocar ela nesses acordes aqui Sol Ré E Dó Vai ter poucas variações Quando chegar a hora eu vou explicar pra vocês Tem uma hora no final que vai entrar um Dó menor Tá no Dó e vai pro Dó menor Nessa hora fica mais fácil se você fizer o Sol com pestana Porque já desce pro Dó daqui e faz o Dó menor Chegando na hora eu explico pra vocês Se você não conseguir fazer O Sol com pestana faz esse mesmo E na hora de fazer o Dó você faz esse Dó aqui Só que aí o Dó menor vai ter que ter a pestana aqui Aí aproveita e já dá uma revisada na pestana Que a pestana se faz com a pinça Aquele formatozinho aqui É só colocar o dedo aqui Terceira casa e vim pra cá Fazendo isso aqui Esse dedo pra cá e esse pra cá Como eu já expliquei Fica simples de fazer a pestana Então para de fugir aí e começa a treinar Que essa música é linda Você não vai deixar de tocar a música Por apenas um trechinho que cai uma pestana A música é toda acordes fáceis O Sol, o Ré e o Dó Aí chega nessa hora aqui Vai entrar um Dó menor E por causa de uma pestana Uma passagem pequena Você vai deixar de tocar a música Vamos parar de fugir e começar a treinar Da maneira certa, né? A batida se você não souber Aconselho você assistir a playlist de batida aí Que já tem várias batidas Tem mais de 50 vídeos só com batidas E tem também o meu curso de batidas Vai estar aí na descrição, né? Bora lá pro vídeo Faz o sol aqui, ó Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E me senti com toda outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pedi pra entender Caralho na rua Apeate simples Tá no Sol, ó Ela ligou terminando Tudo, tudo vem pro Ré Tudo entre eu e ela Aí vai pro Dó E disse que entrou Outra pessoa Aí vem pro Ré Volta pro Sol Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Caralho na rua Até aqui nada demais Sempre repete Vem do Sol pro Ré Dó Aí volta pro Sol Aí dá uma passagem no Ré E volta pro Sol Aí tá no Ré Aqui já volta pro Sol Cantando Como se o meu coração Fosse feito de aço Me pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Aí é bem tudo comigo Desce pro Ré E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Dica na minha agenda Na página de amigos Olha só Aí vem pro Sol novo Aí na última parte Que vai pro refrão É a que vamos fazer O Sol com Sétima É a que vamos fazer O Sol com Pestana Depois o Dó Depois o Dó menor E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu nem sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar minha vida assim Dó menor Dó menor Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Veja que dá aquele som do Dó menor Assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim A música vai ser o tempo todo isso Aí tem uma parte que vende o Dó pro Ré Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu nem sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Então espero que eu tenha te ajudado Mais uma vez Se você gostou Deixe o seu like Quanto mais like Mais comentário Mais me motiva A trazer mais vídeo E mais conhecimento pra você Você me ajuda Que eu te ajudo Beleza? Até o próximo vídeo